Olá a todos, mais uma vez que prazer estar com vocês. Na segunda semana do Romance Gótico, organizado pela professora Sandra Guardini Vasconcelos e pelos seus alunos, mais uma atividade do Laboratório de Estudos do Romance Ulero. Hoje eu gostaria muito de falar com vocês sobre um romance o qual eu gosto muito, que é The God of Small Things, que em português recebeu a tradução de O Deus das Pequenas Coisas, de autoria da indiana Arundhati Roy. Então é sobre ela que eu começo falando um pouquinho, porque embora esse romance tenha recebido uma certa atenção no Brasil, eu ainda acredito que são poucos os estudiosos que conhecem, que possam conhecer a respeito desse romance. E principalmente a sua autora, Arundhati Roy, como eu disse anteriormente, que é uma mulher extremamente paradigmática em termos da sua atuação política, da sua atuação literária. É o que eu posso dizer de uma mulher com ímpetos iconoclastas, uma mulher avant-alletre, que defende muito o direito das mulheres, defende muito o direito da Índia, o seu país de origem, entra em confronto até, de certa maneira, bastante agressivo com as políticas internacionais do FMI, as políticas relacionadas ao tratamento das minorias, das margens, das diferenças de gêneros. E não é à toa que a própria Arundhati Roy, na porta de sua casa, já tem uma placa um pouco, eu diria, aliás, um pouco não, muito contraditória, que é o que nós podemos ver aqui no slide, quando ela mesma diz, I am not an example of a behavior. Sem sombra de dúvidas, uma mulher muito à frente do seu tempo, que combate o pós-colonialismo, que combate o imperialismo, sempre numa postura de brigar muito pelos direitos humanos, pelos direitos dos dalits, pelos direitos das minorias. E, nesse sentido, é muito interessante falar agora a respeito de suas obras. Arundhati Roy foi, é uma, de formação acadêmica, é uma arquiteta que conhece profundamente a Índia, seus costumes, as suas idiosincrasias, todas as questões relacionadas à colonização inglesa, as questões do Murad, e como tudo isso funciona, e, de certa maneira, acaba privando a Índia de ter uma identidade, e de ter, inclusive, a sua cultura, a sua literatura respeitadas. Interessante que, nessas obras, como nós temos a postura de divisão no Ocidente, entre ficção e não-ficção, embora agora, na contemporaneidade, essas margens estão oscilando bastante, mas, na Índia, é muito importante dizer que eles não reconhecem exatamente essas fronteiras entre não-ficção e ficção. De acordo com a própria historiografia da literatura da Índia, as coisas já acabam mesmo que sendo uma só. Então, quando nós aqui no Ocidente dizemos que isso é ficção, isso é a vida real, é a biografia do autor, para a cultura indiana, isso pode causar um certo estranhamento, porque, na verdade, tudo é um grande amálgama. A história, a cultura, a literatura, a biografia. Mas, respeitando essa questão do Ocidente, eu posso dizer que Arundhá Tiroi tem duas obras ficcionais. A primeira, como eu já disse, é o objeto desse estudo, que é The God of Small Things, publicado em 1997, sendo que, inclusive, Arundhá Tiroi é a primeira indiana a ganhar o Booker Prize para escritores não nativos de língua inglesa. Então, quando esse romance vem à tona, a recepção também é muito paradigmátima, paradigmátima, paradigmática, perdão, como a própria autora, porque, como tudo na vida, nós temos o lado positivo, o lado negativo, e se tratando do pós-colonialismo, sempre tem um entre-lugar. Então, muitos consideram Arundhá Tiroi, esse seu primeiro romance, O Deus das Pequenas Coisas, como um ato de coragem, de habilidade, como é o caso do escritor renomado Salman Rush, que escreve Midnight Children, ou Crianças da Meia-Noite, que é outro romance extremamente interessante, que vai marcar justamente o momento exato da meia-noite, de 1947, do mês de agosto, quando nós tratamos da independência da Índia, em relação à Inglaterra. E depois, em 2017, bem que pertinho da gente, Arundhá Tiroi lança outra ficção, que é The Ministry of Utmost Happiness, ou, em português, ficou O Ministério, acho que da Última Felicidade, não me recordo bem agora a tradução. Vale notar que, em termos de não-ficção, de acordo com o Ocidente, ela tem mais de 20 obras publicadas, todas no sentido político, falando sobre a guerra, falando sobre a questão do Partido Comunista, a questão do capitalismo, como um grande fantasma da história, falando sobre fascismo, sobre liberdade, como a gente pode ver aqui nessas obras que eu menciono rapidamente nesse slide. E é muito interessante, mais uma vez, comentar que essa questão da Índia, quando nós vamos tratar da Índia, de um escritor indiano, de uma obra escrita em língua inglesa, mas falando sobre a cultura, sobre a literatura, sobre os hábitos, como eu disse, sobre as idiosincrasias da Índia, essa questão toda de ter mais de 800 dialetos, 14 línguas oficiais, e cada língua com a sua cultura, com seus costumes, é uma questão bastante complicada. E uma coisa que eu aprendi, porque essa obra eu estudei para o doutorado, e me lembro muito da professora Ana Luísa Camarani, me dizer que eu tinha um olhar ainda muito ocidental para uma autora indiana, né? Do Oriente. Então, foi muito difícil eu conseguir transformar esse olhar ocidental num olhar oriental, né? Poder sair de mim para ver o outro. E nesse contexto, uma obra foi fundamental, que com muita pesquisa, inclusive a cada 15 dias, né? Nessa época, eu morava em Ribeirão Preto ainda, São Paulo. Daí, a cada 15 dias, eu ia ao consulado da Índia em São Paulo, né? Consegui autorização para fazer uso da biblioteca e também vivenciar, de certa maneira, o cotidiano indiano, né? Indiano, ver as pessoas, como elas se comportavam, e durante esses momentos de pesquisas, eu tive um contato muito interessante com essa obra, que é Indian Narratology, aí não sei se vou pronunciar corretamente o nome do autor, né? que Aipa Panicker, bem complicado esse nome, e foi muito interessante entender como se dá toda a trajetória da narratologia indiana, que é, de certa maneira, bastante diferente do que nós temos no Ocidente. Então, a partir dessa perspectiva, a minha entrada no romance The God of Small Things foi bastante diferente, então, desse primeiro contato. Mas agora é importante também pensar num determinado contexto, né? Que nós temos numa primeira fase dessa literatura indiana, o que nós chamamos de Anglo-Indian Literature, que tem a ver com os escritores que falam sobre a Índia em língua inglesa ainda antes do momento da independência. E num segundo momento, que é o que nós chamamos de India English Literature or Indian Writing Writing in English, pós-colonial literature, que é justamente onde nós temos, por exemplo, Arundhá Chirói. E essa questão toda vai se dar num paradigma pós-moderno, né? Que é extremamente contemporâneo, paradigmático, o incerto. E aqui, eu cito Linda Hunt para falar justamente da questão das margens, né? Da valorização do que é o off-centro, trazendo e combatendo a questão do que nós dizemos, nós chamamos de WASP, né? White Anglo-Saxon Protestant. Então, como tudo isso vai se organizar em termos da escritura de Arundhá Chirói. E é muito interessante também essa citação que eu trago aqui, uma citação dela acerca do seu romance, que ela vai dizer que o livro, né? A sua obra não é exatamente sobre história, sobre história, mas é sobre biologia e transgressão. E vai falar sobre a questão da violência, né? Que a gente nunca vai entender a violência até que em um determinado momento da vida da gente, né? A gente vê tudo que a gente ama ser estilhaçado, né? Ser arrebentado. Então, ela conclui, né? De uma maneira também muito poética, como é característica da escritura dela, tanto ficcional quanto não ficcional, que o romance dela vai lidar com essa habilidade que nós temos, né? De sermos, de uma certa maneira, brutais e amorosos de forma simultânea. Então, é interessante porque, normalmente, o que nós temos em termos da recepção no Brasil, da leitura acerca de O Deus das Pequenas Coisas, é pelo viés do pós-colonialismo, dos estudos culturais, de acordo com os pressupostos de Romy Baba, Edward Said, Franz Fennon, e também Justin Edwards, que publicou o seu livro Pós-colonial Literature, em que ele faz uma crítica bastante interessante do The God of Small Things, também a partir de uma leitura de David Punter. Então, seguindo um pouquinho, eu quero dizer que meu olhar acerca desse romance, ele parte do pós-colonial para deflagrar uma contranarrativa, né? A narrativa pós-colonial vai se transformar numa contranarrativa, que é exatamente onde eu vou trabalhar com as questões do romance lírico, né? O Lyrical Novel, Le Recite Poétique, de acordo com os estudos de Jean-Yves Thadier, Ralph Friedman e também da professora Sandra Guardini Vasconcelos. Até pode causar uma certa estranheza, a professora Sandra está citada aqui nesse momento, mas que em sua obra, né? Dez lições sobre o romance inglês do século XVIII, ela faz uma colocação muito interessante em que me permite pensar o gótico, né? Que é a proposta da minha leitura, o passado, a fantasmagoria do passado no presente pelo viés lírico, né? Pensando num primeiro momento a respeito da narrativa poética, é quando Thadier vai colocar que a narrativa poética em prosa é a forma da narrativa que toma emprestado do poema seus meios de ação e seus efeitos, de modo que sua análise deve levar em conta tanto as técnicas de descrição do romance como as do poema. A narrativa poética é um fenômeno de transição entre o romance e o poema. E é justamente essa perspectiva que nós podemos perceber, então, no Deus das Pequenas Coisas. Que na primeira leitura você tem toda uma questão do pós-colonialismo e quando você entra numa contra-leitura que você vai para o fluxo de consciência para as epifanias, você vai para um momento muito mais intimista do eu das personagens em termos da sua luta em relação ao tragismo da vida, é onde, então, nessa fissura nós temos essa questão toda poética de trabalhar a narrativa a partir de uma perspectiva poética. Aqui eu coloco alguns exemplos bastante rápidos, que o tempo é muito curto, infelizmente, então, nós temos, por exemplo, a questão de acrósticos, e essa citação a seguir eu gosto bastante porque ela apresenta anáfora, sinestesia, gradação, a questão de a gente observar o ritmo, a formação de palavras, então, quando diz, a great old boat plant with boat flowers and boat fruit, então, aí você vai vendo toda essa questão de a narrativa voltar para si mesma e questionar também o seu próprio locus enquanto narrativa e enquanto história. E é muito interessante também a gente observar a própria divisão do romance, porque é um romance em 21 capítulos, no qual a metade exatamente é o capítulo que se chama The God of Small Things, é um modus operandi muito diferente que o primeiro capítulo da obra já traz toda a revelação, então, você não precisa chegar à última página para entender o que está acontecendo, daí a primeira vez que eu li, eu falei, poxa vida, mas agora eu já sei tudo, então, para que que eu vou ler o resto? E aí me lembro muito essa questão de orientação de falar, olha, você vai entender agora como tudo aconteceu e quais são os procedimentos da narrativa, porque sempre me chama muito a atenção a forma do romance, tem os seus temas, aqui no caso, como eu já disse, a questão do pós-colonialismo, da questão da Índia, da posição da mulher, da posição dos intocáveis, de como funciona a questão das castas, enfim, mas a forma do romance é muito desafiadora e muito difícil de ser lida e é muito interessante também, como eu já tenho dito desde o começo da apresentação, que o romance termina e adota uma estrutura de cyclic narration, é uma narrativa em modo cíclico e lá no finalzinho do romance ele termina com um léxico indiano que vai dizer na lei que em inglês tomorrow em português amanhã e é tão fabulosa essa arquitetura que a Arundhá Chiroy adota que a partir do momento que você tem na lei você vai perceber que o romance volta para o primeiro capítulo e toda a narrativa começa a ser recontada e essa é uma questão muito interessante porque é como se toda essa questão da Índia com o sofrimento com os mitos a cultura a literatura não tivesse ainda de certa maneira uma resolução e precisa ser recontada ser recontada porque de acordo com Arundhá Chiroy as grandes histórias são aquelas que você já sabe tudo que vai acontecer e mesmo assim você quer ouvir novamente e daí agora muito interessante citar a questão da conexão que eu faço na minha leitura que espero que não esteja equivocada da professora Guardini Vasconcelos a respeito do gótico quando ela ela vai dizer que o gótico na verdade opera na fronteira entre as miudezas da vida cotidiana e o território nebuloso do mito nesse sentido também é bastante importante dizer que a narrativa poética que a leitura que eu faço do Deus das Pequenas Coisas não existe sem o mito a narrativa poética é uma teoria em que toda sua estrutura com os elementos da estrutura narrativa tempo, espaço personagem narrador eles estão orientados em função da busca narcísica da busca da própria identidade por isso inclusive que uma das personagens principais que o romance traz são crianças de acordo com Tadier as crianças são perfeitas para a narrativa poética porque elas não têm exatamente um presente um passado tudo ainda está por vir então essa questão da narrativa poética associada ao gótico essa entrada no território nebuloso do mito nada mais é que é uma visão ontológica da vida e de seus valores sagrados nessa questão do romance especificamente falando sobre a questão do gótico porque o romance traz um capítulo muito especial que é o capítulo The History House ou A Casa da História gente aqui na Zebulândia hoje 40 graus não há garganta que dê conta bom The History House ou A Casa da História e eu estudo esse gótico esse passado a partir das perspectivas de David Punter Fred Botten Nick Grum e a professora Guardini Vasconcelos então nós temos a Casa da História que claro guarda muitos segredos do passado de uma Índia do passado com toda a sua história milenar com as suas narrativas que são poéticas desde a sua origem e aqui também eu acho que eu preciso realçar que como eu aprendi com a obra Indian Narratology a narrativa poética não é exatamente um processo do Ocidente quer dizer ela é do Ocidente a partir de Itadier dos anos 60 do século 20 mas já faz parte da cultura indiana de todo sempre então quando você pensa por exemplo no Bhagavad Gita no Mahabharata o procedimento todo é feito pela pela mescla de gêneros então prosa poesia acabam se amalgamando e criando esses entre lugares que no Ocidente para a gente pode parecer novidade mas que para a Índia é normal eles falam por mito eles falam por narrativa poética por isso que existe essa necessidade de pensar esse romance essa Índia e essa autora a partir da perspectiva da Índia não do Ocidente para a Índia mas da Índia para o Ocidente e essa casa da história é muito significativa porque além de ter esse passado esse fantasma que pesa que tem a ver com a colonização da Índia e com os grandes deuses por isso que o título vai confrontar e vai fazer referência a The God of Small Things que justamente é um confronto muito forte em relação ao The God of Big Things que tem a ver com comunismo hinduísmo catolicismo esses grandes ismos ismos que de alguma maneira acabam apequenando a vida das personagens dessa narrativa poética da maneira que eu leio e apequenando de uma maneira que essas personagens elas ficam fragmentadas dilaceradas para todos sempre não há como fugir desse passado histórico não há como fugir do imperialismo não há como fugir dessa presença tão latente de atitudes libertadoras de atitudes revolucionárias em face a um país que ainda tem as suas as suas tradições então nessa casa acontece um dos episódios mais tristes mais tristes do romance eu sempre digo que quando a gente fala de literatura de artes de cinema não tem spoiler porque não há como você não fazer referência a certos episódios então é a partir também desse momento que você vai entender que nós leitores vamos entender que o grande deus dessa história toda é o veluta é um paravan é o intocável é um da da casta um elemento da casta inferior que nasce lá dos pés de chudra então essa questão das castas na índia é muito complexa porque ela tem a ver com a questão de uma divindade foi criado por uma 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 divindade então quando você traz essa personagem masculina veluta um intocável que ousa transgredir as leis de quem pode ser amado quando como e o tanto o que vai acontecer então que ele é levado para para essa casa infelizmente ele é espancado pela 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 polícia até a morte e os gêmeos que são as crianças né o menino Westapen e a menina Rael presenciam tudo isso e ali tem uma epifania muito forte muito dolorosa que eles vão entender então que é definitivamente o peso dessa história esse passado fantasmagórico que tem que faz essa conexão com com o gótico né num desses mecanismos dessa maquinaria é brilhante né que o Alpo vai trazer para a gente desde o castelo de Otranto colocar o passado como como algo que sempre vai assombrar o presente e vai ser responsável por revelações muito muito dolorosos então os gêmeos vendo o seu querido veluta que são de castas diferentes eles amam o veluta e o veluta acaba se envolvendo amorosa e sexualmente com a mãe dos gêmeos né como eu disse são castas diferentes isso é proibido e alguém aí precisa ser punido né a história precisa punir alguém ainda mais porque os gêmeos recebem a visita da prima Sophie Moll que é inglesa né e eles acabam saindo para passear no rio que as crianças conhecem o rio como a palma da mão e o veluta ensinou as crianças a nadar a passear de barco aí chega a inglesa que não sabe absolutamente nada vai passear todo mundo junto o barco acaba virando e a inglesa infelizmente vamos colocar líricamente né ela vira poeira de pirilampo sobre o mar noturno da vida então nesse sentido alguém precisa ser culpado pela morte do inglês então o veluta é culpado e as crianças e a mãe né então a história dá o seu jeito de punir os transgressores e enaltecer a cultura branca né anglo-saxã europeia e poeticamente os gêmeos aprendem que na varanda dos fundos da casa da história enquanto o homem que amavam era esmagado e quebrado Mr. Estapen e Mrs. Raja Gopalan embaixadores gêmeos sabe Deus do que aprendem duas lições lição número um o sangue quase nunca aparecem num homem negro dum-dum e lição número dois mesmo assim cheira doce enjoativo como rosas velhas numa brisa dum-dum Madiô um dos agentes da história perguntou Madiô né a pronúncia agora aqui é complicada outro respondeu chega chega afastaram-se dele artesãos avaliando sua obra procurando distanciamento estético sua obra abandonada por Deus e pela história por Marx pelo homem pela mulher e nas horas seguintes pelas crianças jazia dobrado no chão e assim termina uma fase bastante importante da da infância das crianças que elas aprendem realmente esse peso da da história e e qual é o castigo que recebe aqueles que ousam transgredir as regras né por isso que a próxima citação também é bastante paradigmática né porque diz they all broke the rules ou seja a partir do momento que você quebra as regras chega a a lei né que nós dizemos de quem deve ser amado como e quanto e essa é uma grande tônica do romance que vai sempre que de uma certa maneira vai sempre punir quem traz essa questão da generosidade quem traz a questão do amor da preservar de preservar os seus valores porque esse mundo que é destruído esse mundo é destruído pelo peso da história em relação ao hinduísmo em relação ao capitalismo ao peso que essa história não poupa absolutamente ninguém e a próxima o próximo slide vai tratar já de uma das das passagens que eu acho assim mais mais comoventes do do romance que é quando a o o o narrador né vai dizer que que não importa né de que maneira que 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 a história começou né porque o segredo das grandes histórias é justamente esse elas não têm segredos né como eu disse anteriormente as grandes histórias são aquelas que você já ouviu e quer ouvir novamente né são aquelas que você entra e habita confortavelmente que não vão a a trazer a trazer truques né nem finais e inesperadas né elas não vão surpreender você em relação aquilo sabe que você não conhece que essas grandes histórias são familiares e embora né você saiba como elas elas terminam e a gente sabe que vai morrer um dia a gente vive como se não fosse e o final então pra mim é é muito comovente onde essa poesia toda reverbera onde de repente toda a narrativa sai do eixo pós-colonial ela sai do eixo da posição da mulher da índia pra entrar nessa questão ontológica nessa questão em ilotêmpore né da nossa busca primordial da nossa tentativa de compreender os transtornos da vida né e ela vai dizer que o narrador vai dizer que nas grandes histórias você sabe quem vive quem morre quem encontra o amor e quem não e mesmo assim você quer ouvir essas histórias novamente né aliás né Romeu e Julieta que o diga e no fundo de tudo esse é o grande mistério né e a mágica que nós já sabemos tudo tudo mas a gente vive como se não soubéssemos porque a gente precisa desse encantamento do mundo de uma certa maneira de sobrepor esse passado gótico esse passado fantasmagórico que de alguma maneira ele se possa desdobrar em poesia nos aproximar dos mitos né nos aproximar do Olimpo nos colocar em em contato com com os deuses que de acordo com com o poeta americano século XIX se não estiver enganada Stephen Crane né vai dizer que já nos abandonou há muito tempo e então de certa maneira essa narrativa vai operar em busca do do Deus das pequenas coisas que no mundo capitalista no mundo contemporâneo contemporâneo pós-colonial imperialista essa arena que no momento atual estão tentando novamente construir as barreiras né subir muros apartando as pessoas criando guerras né criando impasses a gente tenta de alguma maneira recuperar essa vida no sentido de paraíso aqui não é nem só a questão do paraíso bíblico né mas de certa maneira algo que nos encanta como é e como Tadier coloca muito bem que é a questão do tempo da infância e a infância dessas crianças no romance o Deus das pequenas coisas é a infância do sagrado né é a infância em que tudo era para sempre até que a água né vem para dentro do barco e junto com o barco com a vida da Sophie Moll afunda-se todas as esperanças afunda-se o futuro e a história com com seu peso maquiavélico acaba separando toda todas essas personagens e criando uma ruptura uma fragmentação que tem tudo a ver com a questão contemporânea né essa fragmentação dilacerada deixando todas essas essas personagens em movimento de uma busca narcísica não é à toa que nós temos a presença de gêmeos na narrativa mas esses gêmeos nunca mais conseguirão se unir nem essas personagens que são consideradas os deuses das pequenas coisas porque indefectivelmente os deuses das grandes coisas ainda ainda ditam as regras bom espero que tenha ficado claro né pouquinho tempo eu ultrapassei o tempo mas esse é o romance que particularmente eu gosto muito e particularmente na maioria das vezes eu gosto que ele fique quietinho repousando ali na estante porque toda vez que tem que lidar com isso né vem à luz os escorpiões negros que tanto Freud trata a respeito e para falar de coisa boa dizer que já está no prelo né a nossa obra Matizes do Gótico Três Séculos de Horace Walpole que é um livro editado pelo Júlio França e por mim com os ensaios do do segundo seminário de estudos do Gótico que aconteceu em 2017 aqui na Zebulândia aqui em Uberaba e é um livro bastante especial porque sai com o selo né das editoras Clepsidra Dialogards Grupo de Estudos do Gótico e é o primeiro livro que sai com o selo do Laboratório Interdisciplinar de Estudos do Gótico Sandra Guardini Vasconcelos então para a gente é uma honra poder trazer essa contribuição para essa essa arena tão desafiadora que como a própria professora Sandra coloca professora Sandra Guardini Vasconcelos coloca há mais de 200 anos vem tirando o nosso sossego aqui algumas referências bibliográficas e permaneço à disposição por e-mail por fumaça por telefone e que seja o que essa contemporaneidade maldita nos permitir até a próxima a próxima e que a gente a próxima e que a gente